Bom, nesse vídeo eu vou fazer mais alguns exercícios de função, tanto para a gente entender melhor como elas funcionam, né, quanto para a gente perceber o porquê que é bom usá-las, tá? Então, esse primeiro exercício está pedindo para a gente fazer um programa, então já sei que é algo em linguagem de programação, né, não é só um pseudocódigo aqui, que recebe um ano e imprime true se o ano for bissexto ou falso, caso contrário. E aí tem aqui uma descrição de como é que a gente descobre que um ano é bissexto. Qualquer ano que for múltiplo de 400 vai ser bissexto e quando eles não forem múltiplos de 400 ainda tem uma chance, eles vão ser bissextos se eles forem múltiplos de 4 e não forem múltiplos de 100 simultaneamente, certo? Então, nesse primeiro aqui também é bem mais simples, só para a gente realmente ver aí como dividir o nosso programa em funções, tá? Como ele é um pouco mais simples, eu já vou tentar fazer ele direto aqui no código, tá bom? Então, primeira coisa, né, a gente vai ter que receber um número, então, que vai ser o ano que a gente quer testar se esse ano é bissexto ou não. Então, ele é um inteiro, vai ser dado ali em uma linha, a gente vai só ter esse ano como entrada, então não vai ter mais nada nessa linha. Então, se esse ano for múltiplo de 400, então a gente já sabe que ele é bissexto. Então, como a gente descobre primeiro, né, que um valor é múltiplo de 400? Com continhas, a gente tem disponível, né, por exemplo, a função de módulo, né, de resto da divisão. Então, se, qual é a definição de um número ser múltiplo de 400? Porque quando a gente dividir aquele número por 400, vai dar exatamente um valor inteiro, né, então, ou o resto da divisão desse número por 400 vai ser zero. Então, se, qual vai ser a minha resposta? Eu vou fazer um teste aqui, né, para verificar se ele é bissexto. A minha resposta é, bom, se a resposta, né, do resto da divisão do ano por 400 por zero, então eu sei que esse valor é múltiplo de 400. Esse teste que eu estou fazendo aqui vai devolver true, certo? Então, já é uma forma de imprimir realmente a true, se isso fosse nosso único teste. Mas tem uma outra possibilidade, né, então, se isso aqui for verdade, realmente meu ano é bissexto. Mas, se for falso, eu ainda tenho uma chance do ano ser bissexto. Então, ou eu estou testando se o ano é divisível por 400, ou então eu vou verificar se ele é divisível por múltiplo de 4, aliás, né. Então, se ele for múltiplo de 4, porque o resto da divisão dele por 4 dá zero. Só que, sendo múltiplo de 4, ele não pode, ao mesmo tempo, ser múltiplo de 100. Então, eu quero que ele seja múltiplo de 4 e não quero que ele seja múltiplo de 100. Então, o resto da divisão dele por 100 não pode dar zero. Se essas duas coisas acontecerem, então agora a gente tem este segundo teste, né. Então, uma dessas duas coisas precisa ser verdade para o meu ano ser bissexto. Ou ele é múltiplo de 400, ou ele é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 100. Então, ou ele é múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, não é múltiplo de 100. Se uma dessas coisas forem verdadeiras, é o ano é bissexto. E aí, eu vou simplesmente imprimir o resultado desse teste, certo? Então, vamos fazer alguns testes com o nosso programa aqui. Eu sei, por exemplo, que o ano 2000 é bissexto. Então, já é um teste que realmente o programa tinha que imprimir true, né. Um outro teste. Bom, se 2000 é bissexto, e a gente sabe aqui que de 4 em 4 anos a gente tem um ano bissexto, né. 2004 também tem que ser. Agora, um teste um pouquinho diferente é o ano de 1900, né. Então, 1900 é divisível por 4 e é divisível por 100 também. Mas ele não é divisível por 400. Então, nesse primeiro teste, né, se eu perguntar 1900 é divisível por 4? Falso. Bom, quando a gente tem um OR, né, um dos dois precisa ser verdadeiro. Então, esse já deu falso. E esse aqui também vai dar falso, porque 1900 é divisível tanto por 4 quanto por 100. Então, esse é o nosso programa, basicamente. Esse é o teste que a gente faz. Eu poderia escrever esse programa desse jeito, esse código dessa forma, e deixar dessa forma, né. Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar como é que a gente divide isso aqui em funções. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter a nossa função principal. Tudo vai passar por ela, tudo vai acontecer dentro dela, né. E essa é a definição dela e eu ainda preciso fazer uma chamada. Porque, veja, se eu agora só com essa definição executar o meu código, não vai acontecer nada. Não vai esperar que eu escreva nada, não vai imprimir nada também. E estava fazendo isso até agora pouco. Então, só não está acontecendo nada, porque aqui no nível de identação mais externo não tinha nada realmente acontecendo. Uma definição de função nunca tem resultado nenhum, né. Agora, eu coloquei aqui na linha 7 a chamada para a função main. Então, agora sim vai acontecer alguma coisa. Que ela fica aqui esperando se eu digitar um número, né. E vai testar se o número é bissexto ou não. Uma outra coisa que a gente... Bom, esse programa aqui é bem simples, mas eu ainda poderia usar mais funções aqui para deixar ele um pouco mais legível, talvez, né. Para o leitor aqui, para quem está olhando para o seu código. Então, eu vou criar uma outra função aqui. É bissexto. Um nome bem descritivo, né. Então, é bissexto. Quando eu usar essa função, eu quero que ela me devolva o verdadeiro ou falso, né. True ou falso. Se o ano que eu passar para ela for inteiro, for bissexto ou não. Então, o ano é um inteiro. O que ela vai me devolver? Um booleano, né. True ou falso. E o que ela vai fazer é justamente esse teste aqui. Verificar se... Ela pode literalmente retornar exatamente isso. E aí, eu substituo aqui toda essa continha por uma chamada a ela. É bissexto. E passo o ano que eu acabei de ler, tá. Então, internamente a essa função, a gente tem uma variável ano. Eu defini ela aqui, né. Declarei ela aqui. Internamente a função é bissexto. Eu também tenho uma outra variável chamada ano, tá. Talvez eu pudesse até... Talvez a gente possa até remover essa variável intermediária aqui, né. Eu só vou imprimir diretamente aqui se é bissexto ou não. Eu não preciso fazer essa passagem intermediária para uma outra variável. Então, veja, quando eu olho para a main, fica bem claro o que está acontecendo. Eu faço uma leitura e estou imprimindo se esse valor é bissexto ou não, né. Por mais que eu não saiba como a função é bissexto funciona, ficou bem claro pelo nome dela o que ela está tentando fazer. E ela só tem essa função, né. Ela não tem mais nenhum objetivo de vida que não seja devolver verdadeiro ou falso para aquele ano. Aqui dentro eu ainda posso melhorar um pouco mais a legibilidade dessa função. Então, primeiro, colocando um comentário de bloco aqui para indicar o que ela faz. Então, ela devolve o se ano por bissexto. Bem simples. Como eu sei que ela devolve um booleano, certamente ela vai devolver falso, caso contrário. Então, não precisa ficar escrevendo também tanto, né. Primeiro aqui eu vou verificar se o ano é múltiplo de 400. Bom, para eu verificar se ele é múltiplo de 400, né, o teste é se o resto da divisão dele por 400 é igual a zero. E depois a gente vai verificar se ele é múltiplo de 4 e não de 100. E esse teste seria esse segundo teste que a gente está fazendo aqui embaixo, né. O que eu devolvo então? Essa verificação. Se ele é múltiplo de 400 ou se ele é múltiplo de 4 e não de 100. Então, cuidado aqui para a gente não confundir esse sinal de igual, um sinal de igual com dois sinais de igual, né. Aqui é um teste e ele vai testar algo que tenha ao redor desse sinal de igual. Eu estou verificando se um número é igual ao outro. Depois que eu fizer esse teste, eu vou fazer uma atribuição, um sinal de igual só, para esta variável, tá. Talvez, então, a gente possa colocar aqui um abre e fecha parênteses para ficar um pouco mais claro, né. Então, faz essa verificação e coloca o resultado disso na variável múltiplo de 400. Como isso é uma expressão relacional, eu estou tentando relacionar dois números, verificar se eles são iguais, o resultado disso só pode ser verdadeiro ou falso. Mesma coisa aqui. Primeiro, verifico se ele é igual a alguma coisa, verdadeiro ou falso. Verifico se é diferente de alguma coisa, verdadeiro ou falso. Faço um end entre essas duas coisas, só pode ser verdadeiro ou falso também. Então, por mais que seja um continha simples que a gente está fazendo, né, eu estou verificando se o resto da divisão por 400 é igual a 0. No fundo, eu quero saber se é múltiplo de 400. Então, dar esse nome para esse resultado deixa a função um pouquinho mais legível. Por mais que ela esteja usando mais linhas do que antes, ela fica um pouco mais legível do que estava antes. Então, como é que o nosso programa funciona? Lembra, a primeira coisa que vai ser chamada é a linha 14, porque eu estou olhando aqui nesse nível de indentação e a única coisa que tem é essa chamada para ela. Definições não fazem, não tem resultado nenhum. Faço a chamada para a função main. Primeira coisa que a função main faz é pedir algo da entrada, depois ela vai transformar essa coisa da entrada no inteiro e depois ela vai atribuir esse valor para a variável ano. Então, agora ano é uma variável inteira com o valor lá dentro. Próxima coisa que a função main faz é pedir para imprimir uma coisa, só que para eu conseguir este valor que está aqui dentro, eu preciso fazer uma chamada para essa função. Essa função é bissexto, então eu vou pegar o valor que está na variável ano da função main, copiar esse valor para a variável ano, que é o parâmetro da minha função bissexto. Entro na minha função bissexto, primeira coisa, encontra esse resultado aqui dessa expressão, atribui para a variável múltiplo de 400. Depois, encontro o resultado dessa expressão, atribui para outra variável, múltiplo de 4 e não de 100. E por fim, devolve um or, né, entre essas duas coisas, uma expressão também. Uma dessas duas coisas tem que ser verdade para o meu ano ser bissexto. Para onde que eu faço esse return, para onde que eu devolvo, para onde que eu retorno, né, exatamente para esse ponto onde ela foi chamada, com, no lugar disso, né, true ou false, que é o resultado dessa expressão aqui, só pode ser true ou false. E aí sim, ela imprime na tela, né. Por enquanto, nesse exemplo, né, a gente só está usando funções para realmente organizar o código e deixar ele um pouco mais legível. Ainda não está evidente aqui a importância delas por outros motivos, tá. A gente já vai ver um exemplo para tentar deixar isso um pouco mais claro. Então, aqui a ideia sempre é essa. Eu sempre vou ter minha função main. Eventualmente, dentro dela, às vezes nem faz sentido ficar chamando outras, mas, às vezes, faz. Por mais pequenininha que sejam outras funções que eu vou criar, né, ficou bem mais legível aqui. Próximo exemplo, barra exercício, né, faça um programa que recebe dez números, um por linha, e mostre a soma daqueles números que não são pares. Então, esse aqui é um pouquinho mais elaborado, então, não vou partir direto para tentar fazer ele no código. Vou tentar entender realmente o problema aqui, e depois eu vou tentar escrever em código, tá. Então, primeira coisa, vou colocar alguns números aqui para a gente ver o que, para a gente entender realmente o problema. Então, número cinco, sete, dez, dez números aqui, que é o que a gente pretende receber. E eu só quero somar aqueles que não são, aqueles que são pares, aliás, né. Então, eu quero somar, fazer, eu quero que o meu programa, né, eventualmente, dada essa sequência, ele devolva quanto que é dez mais oito mais quatro mais seis, certo? Os outros números vão ter que ser ignorados pela minha, eles vão ter que ser ignorados, né. Bom, se eu estou querendo, primeira coisa, se eu fosse somar todos esses números, né, eu poderia criar, por exemplo, dez variáveis, variável A1 vai receber o primeiro número, né, variável A2 recebe o segundo, e a variável A10 recebe o décimo. Se a gente fosse fazer a soma de todos eles, né, provavelmente a gente ia ter uma outra variável soma, que ia receber justamente A1 mais A2 mais todos os outros valores até A10, né. Isso se a gente fosse somar todos esses números. Mas eu não quero somar todos, eu só quero somar os números que são pares, né. E a gente ainda não viu nenhum comando mais elaborado que não seja fazer atribuição e fazer continhas, certo? Bom, de qualquer forma, como é que a gente verifica se um número é par ou não, né, o que indica pra gente se um número é par ou não? Se eu tenho um número X qualquer e faço o resto da divisão dele por 2, se o número é par, a resposta disso aqui vai ser zero, né, e se o número for ímpar, a resposta vai ser 1. Então, é com essa continha que a gente vai, de alguma forma, verificar cada um desses AIs aqui, né, pra saber se a gente soma eles ou não. Deixa eu colocar aqui no lugar dessa soma genérica, a soma com esse exemplo. Então, 5 mais 7 mais 10 mais 8, essa seria a soma completa, né, dos 10 números que eu tô colocando aqui como exemplo. E a gente não quer alguns deles. Como eu não tenho nenhum comando um pouco mais esperto aqui pra gente usar, e eu só posso usar continhas, não vai ter muita escapatória. eu vou realmente precisar fazer essa soma de todos os números. Agora, o que eu pensei é, se eu multiplicar os números ímpares por zero, então, ao invés de eu simplesmente fazer uma soma, eu vou fazer uma soma meio que ponderada. Os números ímpares eu multiplico por zero, os números pares eu multiplico por 1. Porque aí, ao fazer isso, eu realmente posso somar todos os números. Então, veja, genericamente, a minha soma seria o meu número A1 multiplicado por algum valor, mais o número A2 multiplicado por algum valor, mais o A3 multiplicado por algum valor, até o A10 multiplicado por algum valor. que valor? Eu quero que nessa caixinha tenha o zero, se o número for ímpar, e tenha o 1, se o número for par. Bom, a gente já sabe que se eu fizer a continha, número, módulo, ou melhor, aqui em algoritmos, x mod 2, isso vai me dar zero ou um, mas está um pouquinho invertido com o que eu quero aqui embaixo. Eu quero que seja 1, se o número for par, e eu tenho a resposta zero, se o número for par, com a continha x mod 2. Eu quero que o valor seja zero, se o número for ímpar, e eu tenho aqui 1, se o número for ímpar, com o x mod 2. Bom, mas então, tudo bem, eu consigo inverter esse valor. Se eu fizer 1 menos o resultado do x mod 2, aí sim, eu vou ter zero quando o número for ímpar, e vou ter 1 quando o número for par. Então, para cada um desses números aqui, desses aís, né, na caixinha, eu vou ter 1 menos o aís mod 2. E aí sim, eu consigo só somar os números que são pares, certo? Então, veja, tem um problema em mãos, rabisca um pouco antes de sair escrevendo. Coloca um exemplo, ah, eu não sei por onde começar. Então, começa tentando aplicar em cima dos seus números todas as quantias que a gente viu. Se eu fizer módulo dele com alguma coisa, se eu fizer o resto da divisão, se eu fizer a divisão inteira dele por alguma coisa, se eu somar esse número, se eu multiplicar ele por menos 1, o que que acontece? Sai riscando, sai fazendo os exemplos, e uma hora você vai chegar numa ideia diferente, tá? Então, agora sim, que a gente tem uma ideia, a gente vai colocar ela no código, certo? Então, primeira coisa, né, a gente tem que ler aqueles 10 números. O enunciado falava que ia ser 1 por linha, né, então a gente pode fazer a1, recebe um inteiro da entrada, a2 vai receber um inteiro da entrada, a3, até o a10. A minha variável soma vai receber, então, a1 multiplicado pelo valor, né, 0 ou 1 para me indicar se ele é inteiro ou não. E a gente já viu que o valor para me indicar se ele é para ou não, aliás, desculpa, para verificar se ele é para ou não, seria 1 menos a1 mod 2, né, então o resto da divisão de a1 por 2 e 1 menos isso. Nisso eu vou chamar também, né, o a2 multiplicado por o indicador aí, né, se ele é para ou ímpar, se eu ligo ele ou não nessa soma. Então tá aqui para todos os valores de a1 até a10, eu vou somar todos eles contanto, né, ligando apenas ali os valores que são pares. No nosso exemplo anterior aqui, a gente tinha 10, 6, 10, 18, 28, né, então deixa eu executar aqui para a gente entrar com aquela sequência, 1 por linha, né, 7, 10, 8, 3, 4, 9, 7, 1, 6, 28, certo? Significa que com certeza está certo o que eu fiz? Talvez não, talvez eu dei alguma sorte aqui. Por que que eu estou meio duvidosa aqui do que eu fiz? porque eu posso ter inserido um erro aqui na hora que eu digitei esse monte de coisas, tá bem, bem mal escrito esse código, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai fazer a função principal. Temos a função principal, ela precisa ser chamada aqui fora, ok, continua horrível ainda, tá bem claro que eu estou lendo 10 números, não faço ideia do que está sendo feito aqui, depois eu vou imprimir essa coisa. Então, primeiro, se tivesse, se fosse um pouco mais legível, talvez essa linha não fosse tão grande assim, eu poderia só colocar um código, some todos, some todos os valores dados, mas, multiplicando os valores ímpares por zero, para que eles não contem na soma, né? Então, minimamente, colocar um comentário ali para o seu leitor saber o que você está fazendo. Mas, tem muita repetição de coisa aqui. Então, imagina que eu tivesse escrito errado aqui, por exemplo, na hora de, copiei, colei, eu esqueci de modificar um dos valores. Então, o A8 está multiplicando o resultado do A7 ser par ou não. Aí já ficou errado a minha conta. e ainda assim, eu poderia ter um resultado correto aqui, né? Se tanto o A8 quanto o A7 forem pares, o resultado aqui deveria realmente somar tanto o A7 quanto o A8 e vai somar. Mas, se não for esse o caso, qualquer outra sequência vai dar muito errado, né? Então, a primeira coisa que eu estou vendo que tem repetição é que esta continha aqui é feita em todos e ela tem um significado muito importante, né? Aliás, a continha como um todo, né? Depois eu descobri se o número é par ou não e eu estou multiplicando por ele justamente para saber se eu vou querer esse número aqui na minha soma ou não. Então, eu imaginei fazer aqui uma função e aí eu vou chamar ela de número C par e ela vai receber um número, tá? X, vou chamar de X. Devolver um número também, um inteiro e a intenção dela é justamente devolver o X se o X for par ou devolver zero se o X for ímpar porque ele não vai fazer diferença na soma. Então, ela vai devolver justamente aquela continha X vezes 1 menos X maior de 2. Pronto. Agora, todas essas ocorrências aqui eu vou substituir por uma chamada dessa função. Então, aqui eu quero o A1 se o A1 for par. Número se par A1. E aí eu vou, então, quando a gente fizer essa chamada, o valor do A1 vai ser passado para a variável X, a gente vai fazer essa continha, X menos 1, a gente vai fazer essa continha com aquele valor e vai devolver zero se o X for par, zero se o X for ímpar, aliás, e 1 se o X for par. Então, aqui eu vou até colocar um comentário já, para a gente não esquecer o que está acontecendo, devolve X se o X for par e zero se o X for ímpar. Uma observação aqui, um pouquinho, para deixar um pouco mais claro ainda, né? 1 menos X mão de 2 é zero apenas e o X por ímpar. E aí já fica mais claro, então, que, olha, esse resultado aqui que eu estou falando vai ser zero, eu vou multiplicar por zero aquele número, então. E agora aqui, né, em toda a ocorrência aqui, eu vou verificar se o número é par. Pronto. Então, agora, eu tenho muito mais confiança de que isso aqui está certo, porque eu sei que esta função aqui está funcionando do jeito que eu queria e eu posso testar ela sem precisar fazer toda essa chamada aqui, então eu vou fazer uma fosta, por exemplo, que é uma função de teste que vai receber um número inteiro e vai devolver um inteiro também e essa função imprime, por exemplo, o resultado da minha função, né, par 4. Também vou pedir para ela imprimir se o número 5 é par ou não. ela só vai fazer isso, ela não vai devolver o inteiro não, então eu vou colocar aqui, não, ela não vai devolver nada. E aí, antes de fazer qualquer coisa na minha função main, eu vou até comentar tudo isso daqui, porque eu não quero que essas coisas sejam feitas por enquanto, então veja, a minha função main está vazia, ela não está fazendo nada, eu vou fazer só o teste, vou fazer, bom, não faz sentido esse teste aqui receber uma variável, né, então volta lá e apaga. só vou fazer esse teste, verificar se a função número sem par está funcionando. Então, na primeira chamada ela devolveu o 4, o 4 é par mesmo, tinha que devolver o 4, na segunda ela devolveu o 0, então eu sei que ela está funcionando. Agora sim, eu posso voltar aqui e usar ela sem problemas, porque eu sei que ela está funcionando, tá? Então é importante, isso é uma das coisas boas que a gente tem de função, independente do resto do meu programa, independente do que que eu vou precisar fazer com essa função, eu consigo testar ela, porque ela é muito simples, eu sei qual é o resultado que ela deveria dar para alguns valores, né, então se eu passar qualquer valor, que agora é o caso aqui, né, aqui vai vir algo da entrada, eu sei que ela vai funcionar também, tá bom? dá para melhorar esse código aqui, porque ele ainda também tem muita coisa sendo repetida, eu sempre estou lendo um número e eu vou eventualmente somar esse número lá na minha variável soma, mas para eu fazer uma soma de uma certa sequência de números, eu preciso de fato ter todos os números de uma vez? Por exemplo, aqui, né, eu posso, deixa eu pegar essa mesma sequência, se eu quisesse somar a sequência inteira, né, vamos por enquanto esquecer a parte do ser par ou não, eu preciso ter já os 10 números de uma vez para poder fazer de uma vez a continha, 7 mais 10 mais 8? Não, eu posso fazer 5 mais 10, isso vai dar 12, 12 mais, aliás, 5 mais 7 no começo, né, 12 agora mais o 10, que é o próximo valor que está vindo, 22, 22 mais 8, 30. Então, eu posso ir somando de pouquinho em pouquinho e no fim, eu vou ter a soma toda também, então eu não preciso ter os 10 números de uma vez para poder conseguir somar eles de uma vez. Então, eu vou modificar essa minha função principal aqui. Ela vai receber um número e eu vou dar um nome para essa variável mais descritivo, num, e a variável soma vai receber justamente primeiro esse valor, só ali um valor, certo? Agora, na verdade, eu só vou somar se o número for par, né, então o número se par, certo? Então, a minha variável soma ou acabou de receber zero ou acabou de receber o primeiro número dos 10 que eu preciso receber. Em seguida, eu vou ler um segundo número, né, eu tenho 10 afinal de contas para ler. Lido o meu segundo número, o que eu vou fazer com ele? Somar com o que eu já tinha somado até agora. O que eu já tinha somado até agora está na variável soma. Então, eu vou pegar o que está nessa variável soma, somar com esse número que eu acabei de ler, se ele for par ou não. O resultado dessa continha, né, então, isso eu estou acumulando a minha soma até o momento, eu vou colocar na própria variável soma. Não preciso de uma terceira variável aqui. Qual vai ser o próximo passo? Eu vou ler um terceiro número, a leitura continua sendo dessa mesma forma, né, este terceiro número que eu acabei de ler, eu quero somar no que já foi somado até agora, eu quero acumular isso, né, então eu vou justamente fazer a mesma coisa. Vou pegar o que eu já tinha, que está na variável soma, vou somar com o número ou zero, né, se ele for ímpar, o resultado desta conta, eu vou armazenar na variável soma também. Então, esse parzinho aqui, ler o número e soma ele ou não, né, vai ser repetido agora para os outros sete números que eu ainda não li. então aqui a gente já deu três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, pronto, aqui eu estou dando dez números, estou acumulando os valores dele nessa variável soma, no fim das contas eu imprimo o que tem na variável soma. Vamos ver aqui se o nosso exemplo continua valendo, então cinco, sete, dez, oito, três, quatro, nove, sete, um e seis, vinte e oito. Então ainda tem repetição aqui de coisas acontecendo, mas não vale a pena mais agora eu colocar isso aqui numa função, só para essa função ter duas variáveis, duas linhas aliás, só para fazer uma leitura e acumular o valor da variável soma não faz sentido. Esse tipo de problema que a gente está vendo aqui que é, eu estou repetindo ainda coisas, são linhas idênticas sendo repetidas uma certa quantidade de vezes, para isso serve um comando que a gente vai ver daqui algumas aulas mas até agora para isso daqui não faz sentido a gente usar funções mais. O que fez sentido usar funções foi para abstrair essa operação aqui, essa operaçãozinha de x vezes um menos x módulo de dois, porque isso aqui não é tão claro quando você olha pela primeira vez, o que isso aqui está fazendo? Não é tão claro. Agora se você tem uma função, número se par, e aí você olha e vê o que ela está fazendo, ah, devolve x e se for, ok, você sabe o que ela está fazendo, aí você pode gastar um tempinho a mais para entender a continha dela, mas mesmo que você não entenda o que essa continha está fazendo, a função está me dizendo o que ela faz, eu coloquei um comentário explicando o que ela faz, então fica muito mais claro o que está acontecendo no decorrer do resto do código, certo? e aí Obrigado.